GL filme que lançou, mais um creep que estourou É o Marcelinho 01, é o CL no beat, é o crime É o Luquinhas, o posturado, é o Gaspar, a putaria começou Criminoso no plantão, cachorro sem perdão Na pista nós é peso e nós domina no morrão Do jeito que ela gosta, de bigodinho e corda Nós pega, te massacra, te dá chuva de piroca Ela pede com carinho e com a pata na limpa Os amigos da boca tá boladão, e quer comer só chota Os amigos da boca tá boladão, e quer comer só chota Só puta gostosa, vem cá safada Vamos pra treta, pra nós fuder Que a minha tropa já tá esperando você Na base nós vamos fuder, nós vamos meter Sem compromisso, vamos se envolver É mais de cinco com uma só, se ligou É mais de cinco com uma só E nós na onda da maconha, lá na onda da loló Nós na onda da maconha, lá na onda da loló É mais de cinco com uma puta só É mais de cinco com uma puta só Do jeito que nós preferem e que elas querem Do jeito que nós preferem e que elas querem É só um só Tá assim, eu sou moleque Serem no beat é... Hum, eu gosto É criminoso no plantão, cachorro sem perdão Na pista nós é peso e nós domina no morrão Do jeito que ela gosta, de bigodinho e corda Nós pega, te massacra, te dá chuva de piroca Ela pede com carinho e com a patada loló Os amigos da boca tá boladão E quer comer só chota Os amigos da boca tá boladão E quer comer só chota Só puta gostosa Vem cá safada Vamo pra treta Pra nós fuder Que a minha tropa já tá esperando você na base Nós vamos fuder Nós vamos meter Sem compromisso Vamos se envolver É mais de cinco com uma só Se ligou! É mais de cinco com uma só E nós na onda da maconha, lá na onda da loló Nós na onda da maconha, lá na onda da loló É mais de cinco com uma puta só É mais de cinco com uma puta só Do jeito que nós preferem E que elas querem Do jeito que nós preferem E que elas querem É só um só Nós temos com a mulher